Olá, tudo bem? Eu me chamo Sasha Wittkowski, eu estou gerente de editais de arte e cultura da Circulti Goiás. Em nome da nossa secretária de cultura, Iara Nunes, nossa chefe de comunicação, Thais Lobo, e a de fomento de gestão e cultura, Raíssa, dou as boas-vindas a todo mundo nessa videoaula que vai explicar minimamente como funciona o edital da Paula Gustavo. Lembrando que nós temos o edital, tanto do audiovisual como em demais áreas. E o edital 1 e 2 tem uma pequena diferença que só pode ser se inscrever pessoas jurídicas. Os demais editais são comuns a todos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, só para recapitular umas questões, a inscrição é via o sistema Mapa Goiano. Nós vamos ter também uma live, uma videoaula, melhor dizendo, sobre como se inscrever no Mapa Goiano, ok? Então, só para vocês se interarem, aqui vai estar descrito mapa-goiano.cultura.gov.gov.br, tá? Lá você vai fazer o seu cadastro, primeiramente. Após o cadastro, você vai escolher nas oportunidades qual edital que você achar melhor para o seu projeto ou projetos, beleza? Recapitulando, rapidamente, nós temos aqui os editais do audiovisual. No audiovisual, nós temos nove editais. Rapidamente, nós temos produção audiovisual, longa-metragem, ficção ou animação, é um edital. Edital de longa-metragem, documentário. Edital de produção audiovisual, curta-metragem, obra-seriada e telefilme de ficção e animação. Um outro edital de curta-metragem, obra-seriada e telefilme de documentário e mino-documentário. Nós temos videoclipe, videodança e games, que é um outro edital. Desenvolvimento e finalização. Edital de dinamização de salas de cinemas públicas e privadas. Edital de formação e difusão audiovisual. E apoio à empresa do setor audiovisual. Então, esses são os nove editais do audiovisual, que a Paula Gustavo, em Goiás, lançou no último dia, 20 de setembro. Tá bom, pessoal? Agora, nós temos dez editais das demais áreas. Para recapitular todo mundo, nós temos promoção da economia criativa, cultura e economia solidária, promoção da cultura LGBTQIAFM+, povos tradicionais e originais, circula Goiás, difusão de artes e cultura goiana, ações formativas em Goiás, arte em criação, edital para trabalhadores em formação da cultura, edital Ocupa Goiás, dinamização de empresas e espaços culturais, edital de ponte de cultura. Então, no geral, nós temos mais de 60 milhões de reais aplicados da Paula Gustavo, no estado de Goiás, 20 editais. Então, é muita coisa para poder você ficar atento, é muita oportunidade também para você poder inserir a sua proposta ou inserir as suas propostas. Então, aqui nós vamos fazer minimamente que você compreenda como funciona um edital, em específico esse da Paula Gustavo, que é cheio de meandros ou diferenças digitais passadas na Aldeblanc, no Fundo de Cultura e da Legoiás, que vocês estão acostumados. O edital, como todo mundo sabe, ele é feito de partes, ou capítulos dentro dele. Vocês vão ver que no capítulo, aquela primeira partezinha do edital, que fala o estado de Goiás, representado pela Secretaria de Cultura, ali está colocado todas as leis e decretos da Paula Gustavo, que está regindo todo o processo. Depois disso, nós temos o objeto. O objeto, ele também explica o que é a Paula Gustavo, que é nesse sentido aqui. Em digitais do audiovisual, vocês vão ver que é o ativo sexto, o inciso 1, 2, 3, 4, que está regindo todo o processo. Em digitais das demais áreas, é o ativo oitavo, o inciso 1, 2, 3. Tá bom? Então, esses incisos, esses artigos, estão aplicados tanto na lei, o 9.5, quanto no decreto também de regulamentação, da Paula Gustavo, que ali vai mostrar os valores para cada inciso no audiovisual ou para cada ativo, o ativo oitavo ou o sexto, para vocês ficarem cientes de todo o processo. Valores. Em cada edital, vocês vão ver o valor que está correspondendo àquele edital em específico e à quantidade de projetos aprovados. Por exemplo, eu vou abrir aqui o edital de Economia Solidária. Aqui vocês vão ver que tem 500 mil reais e vão ser aprovados 10 projetos. Pode ser aprovado menos projetos? Pode acontecer caso o número de inscritos seja menor do que... Ou tenha inscritos, mas não tenha o tanto de aprovados que o edital está prevendo, no caso 10. Tá bom? Nesse item valores, vocês vão ver que cada edital tem o seu valor e cada edital tem o seu número de aprovados. Beleza? Prazo para se inscrever. Gente, vamos ficar atentos aos prazos. O cronograma, que é o anexo 5, vocês vão poder ver todos os prazos que a Paula Gustavo vai fazer desde o início da inscrição até a fase de pagamento. Tem a questão aqui de entrega de documentação, tem recurso, resposta do recurso, avaliação e por aí vai. É muito importante que vocês acompanhem todos os sites, mídia social da Secult, como esse cronograma está desenvolvendo. A priori, ele está na sua íntegra até o final do ano. Tá bom? Então vamos permanecer com esse cronograma que está no mapa goiano. A inscrição é de 20 de setembro, já começou, até o dia 9 de outubro. Ok? No mapa goiano, exclusivamente no mapa goiano. No dia 9 de outubro, o sistema vai ficar aberto até a virada do meia-noite. Então, 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Virou meia-noite, no dia 10, o sistema já encerra, fecha as oportunidades para você poder se inscrever. Tá bom? Então, novamente, eu vou aqui explicar para vocês, nunca deixe para a última hora. Caso fique no último dia a inscrição, é somente para vocês pincelarem alguma outra coisa, conferir a formatação de algum documento, se documentar legível ou não, mas nunca, não é ideal que você comece a inscrever o projeto no dia antes ou no dia final da inscrição. Beleza, pessoal? Então, eu costumo até brincar, o último dia para vocês comemorarem a inscrição do projeto com os amigos em algum lugar legal que vocês queiram. Beleza? Então, ratificando, são 20 dias de inscrição, 20 de setembro, dia 9 de outubro até as 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Condição de participação. Vamos lá, agora que tem uma pequena mudança aqui dos outros detalhes que vocês estão acostumados. continuam a pessoa física maior de 18 anos que tem que ter residência e domicílio no estado de Goiás comprovado em dois anos. Pessoa jurídica de direitos privados somente, não pode direito público, é privado. nesse edital aqui, é a economia criativa, depois explica a diferença de um dos outros, vou falar já já. Também com domicílio ou fundação da empresa dois anos no estado de Goiás, MEI, também com fundação em dois anos no estado de Goiás e tem uma nova categoria que a Paula Gustavo trouxe para nós que é o coletivo ou grupo sem CNPJ representado por pessoa física. Aí, o grupo ou coletivo tem que ter dois anos de atuação no estado de Goiás. Você vê um pouco aquela diferença, né? Então, ou seja, pessoa física, jurídica e MEI tem que ter o domicílio, residência e a fundação dois anos no estado de Goiás. E o coletivo ou grupo sem CNPJ, mas tem um coletivo ali já substancial aqui no estado, ele tem que comprovar a atuação como coletivo em dois anos. Aí, uma pessoa do coletivo ou do grupo vai representar essa inscrição, tá bom? Lembrando o quê? Qual é o edital que tem uma pequena diferença ou total diferença nesse sentido aqui? Vamos lá? O edital de longa-metragem, ficção, animação e documentário, ele só pode se inscrever pessoa jurídica, que são as empresas brasileiras independentes, tá bom? Longa-metragem, ficção, animação, longa-metragem, documentário. Beleza? O edital de salas de cinemas públicas e privadas tem uma pequena mudança aqui, que também pode ser a pessoa jurídica de direito público e privada. Somente neste que o direito público pode participar, tá bom? Vocês vão ver que nos demais editais somente a pessoa jurídica de direito privado vai poder participar, ok? Só na sala de cinemas públicas e privadas vai poder participar o poder público, ok? Então, dadas essas diferenciações, lembrando que todo mundo tem que ter dois anos de residência de domicílio ou fundação no estado de Goiás, claro, menos a prefeitura ou aquele estrutural do poder público, beleza? Aqui no edital também, vocês vão ver que tem no item 4.3, explicando que um resumo do MEI, pessoa jurídica, pessoa física, sem fim significativos, coletivo, grupo, pessoas físicas, né? Então, tem uma pequena demonstração sucinta do item acima que eu falei, tá? E também vai explicar no item 4.4, é bem importante, nós vamos também explicando aqui quem é o agente cultural, quem é o proponente, quem é o proprietário intelectual da proposta. Então, Sacha, Seculte, pode ter um agente cultural ser o proponente, pode. Lembra quando você faz o cadastro no mapa goiano? Ali você é o agente cultural. Então, você pode ser o dono do cadastro, o agente, e vai fazer uma proposta como proponente. Então, você é o agente cultural, cadastrado ali no mapa, e o proponente daquela proposta. Acontece que também existe essa representação no mapa goiano de você ser o agente cultural fazendo a proposta para um outro proponente. Lembra o caso acima do coletivo, que ele é representado por uma pessoa física, então a pessoa física é o agente cultural, cadastrado no mapa, e o proponente é o coletivo que tem atuação no mínimo dois anos no estado de Goiás. Então, aqui vai diferenciar. E o proprietário intelectual é aquela pessoa que tem todos os direitos da ideia, da obra, da pesquisa, do evento. Por exemplo, vamos dizer que existe um evento de teatro há cinco anos aqui em Goiânia, Bienal de Teatro de Goiânia, um exemplo, e que já existe há dez anos. Tem uma pessoa que pensou essa Bienal no começo e pensa ao longo dos anos. A ideia saiu na cabeça de uma pessoa ou de algumas pessoas. Essa pessoa ou pessoas é o proprietário intelectual. Pode ser de um evento, de um projeto, de uma pesquisa, de um conteúdo, de um livro, de um roteiro, por exemplo. Ou seja, essa pessoa que é a dona da ideia. Então, a gente precisa que você informe quem é intelectual. Pode ser a pessoa que é o proponente, pode ser o agente cultural ou pode ser uma pessoa terceira. Tá bom? Não pode acontecer de um agente cultural cadastrado fazer um projeto para um proponente B que vai ser o proponente da ideia do proprietário C, que é uma outra pessoa. isso pode acontecer. Ou pode também acontecer de ser a mesma pessoa, agente proponente e intelectual. Ok? Lembrando que o anexo 4 lá tem três documentos. Um deles é o modelo de você preencher a propriedade intelectual. O anexo 4. Beleza? Vamos lá? Nesse item 4 ainda tem algumas questões bem interessantes. Você, por exemplo, o decreto estadual que é o 8.716 ele permite dar direito às candidaturas transgênero. Ou seja, isso já tem muito tempo em nossos digitais. Quem está atento aos digitais do FACA, do Goiás, do Aldir Blanc vai ver que não é diferente a gente estar de acordo com a legislação estadual também nacional. Beleza? e aqui informa que o agente cultural cadastrante e ou proponente não podem exercer apenas funções administrativas no projeto. Eles devem exercer função de criação, direção, produção ou coordenação artística de gestão. Isso é uma regra que vem da própria Paula Gustavo. Tá bom? Nos digitais passados nos nossos visitados isso existe mas é uma função mais geral mas a Paula Gustavo obriga que você precisa ter tanto o agente cadastrante cultural ou proponente tem que exercer função de gestão cultural produção cultural coordenação cultural direção criação e função. Tá bom? Não se esqueçam disso pessoal. Vamos lá? O item 5 quem não pode se inscrever os impedimentos que não pode se inscrever. Tá? São os normais aí vem muito da lei Paulo Gustavo também é bom deixar isso bem bem nítido para todo mundo. Não pode participar todo mundo que teve contato ou envolvimento com a criação da lei Paulo Gustavo na Secult no estado de Goiás. Por exemplo servidores públicos lotados na Secult tiver acesso à lei Paulo Gustavo nesse sentido de todos da Secult acesso de certo modo desde chefe até servidores das equipes todas. Conselho de Cultura também participou do processo de criação também não podem participar de projetos inscritos na lei Paulo Gustavo. Seus cônjuges companheiros companheiros ou parentes de linha reta colateral ou proximidade até a terceiro grau. Também sejam membros do poder legislativo deputado senador vereador do poder judiciário juiz embargador ministros ou ministério público promotor procurador ou tribunal de contas auditores e conselheiros. Todo mundo não pode participar. Ok? A lei Paulo Gustavo também coloca que a participação de agentes culturais nas oitivas ou consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa. Lembra que eu comentei que a pessoa que se envolver no processo de criação dos digitais na Secult, no Conselho ou nesses poderes todos não pode participar? Que no nosso caso foi todo mundo. Aqui nesse 5.4 também que a lei Paulo Gustavo coloca é o seguinte você que fez parte da consulta pública do audiovisual ou das demais áreas mandou proposta via e-mail ou nas consultas públicas não é impedido de participar. Isso não caracteriza que você se envolveu diretamente com a construção dos digitais. Ok? Então fique tranquilo se você participou nas consultas públicas ou mandou algum e-mail de proposta você pode sim participar. Esse item 5.4 te garante essa possibilidade. Ok? E por fim é impedido quem está em débito com o ente público estadual ou federal com alguma certidão ou algum projeto que já prestou conta tanto no âmbito nacional ou estadual já prestou conta já foi avaliado teve sua prestação negada e ficou nos casos de inadimplentes. quem ainda está prestando conta ou quem prestou conta ainda está num processo de avaliação é tranquilo pode participar somente quem está na de frente com a união e estado em alguma certidão ou em algum projeto que já prestou conta já foi avaliado e foi negado. Ok? E essa é uma pergunta que chega bastante para nós. Cotas quem já leu o edital da Paulo Gustavo ou a legislação está vendo que nós temos dois, três tipos de cotas 20% para pessoas negras de cada edital 10% para pessoas indígenas e 10% para pessoas PCD pessoas com deficiência vocês vão ver que em alguns editais não vai aparecer mas é uma legislação nacional da Paulo Gustavo do PCD então por exemplo no edital aqui que eu estou com o modelo de economia solidária nós temos dez vagas então minimamente são duas vagas para pessoas negras dez para pessoas uma vaga aprovada para pessoas indígenas e uma para PCD é no mínimo tá pessoal pode acontecer se todo mundo está envolvido nessas cotas pode acontecer tá mas tem algumas regrinhas que a própria lei traz para nós é bem importante de se comunicar primeiramente lá na inscrição vocês vão marcar você quer concorrer em qual cota cota pessoa negra e universal cota pessoa indígena e universal PCD e universal ou somente universal o que que é universal é a pessoa que não está encaixada dentro do PCD da pessoa negra ou pessoa indígena tá como a lei estipula se não está nessas três possibilidades você deverá concorrer na cota universal ok lembrando que no anexo 4 também lembra que tem alguns documentos que eu falei o anexo 4 tem aquela autodeclaração né pra você poder firmar depois de aprovado o seu projeto e você realmente estava dentro da cota de pessoa negra ok e o PCD a pessoa tem que entregar o laudo do médico em papel timbrado do hospital a CID e por aí vai todos as nuances de ter um laudo PCD PCD ok então como vai funcionar essas cotas como vai ser as listas que é isso que tem muita dúvida né ao marcar a cota vamos dar um exemplo aqui eu marquei alguém né um proponente marcou como cota de pessoa negra né então aqui o exito de 6.2 até o 6.12 tá informando as regrinhas que já vem da Paula Gustavo tá ou seja quem optar por cota pessoa negra indígena ou PCD ele vai concorrer às cotas quando não atingir o nosso suficiente o que quer dizer isso se você atingir o nosso suficiente de aprovação lembra que aqui são 10 primeiros colocados se você tiver nota suficiente para entrar entre os 10 você entrará como cota universal tá pra quê pra dar essa possibilidade de cota indígena ou negro pra outra pessoa que está também marcando como cota indígena ou negro ok então aqui tá bem explicado no item 6.3 6.4 até o 6.5 ok então vou ler aqui rapidamente pra você não ficar tão nebuloso isso não agentes culturais negros pares e pretos indígenas ou PCD optantes por concorrer às cotas que atingirem o nosso suficiente para se classificar no número de vagas no nosso caso 10 para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas ou seja serão selecionadas nas vagas de ampla concorrência então fica na vaga da cota para um próximo colocado optante pela cota então nesses 10 primeiros nós vamos ver opa tem pessoas negras aqui dentro ou indígena ou PCD tem é por pontuação é então ela vai concorrer com como nesse item 6.3 como ampla concorrência então a gente vai ver abaixo desses 10 quem é indígena PCD ou negro cota negra no caso para ver se puxa para aprovado por cota então volta a falar é um pouco mais confuso mesmo mas está bem claro aqui no 6.3 6.4 tá bom vamos dizer que nos 10 colocados primeiro colocado não tem nenhum classificado com melhor nota PCD e nem indígena mas tem negro aqui beleza então vamos fazer o que vamos olhar nos 10 colocados abaixo dele quem é PCD com nota para classificar e quem é indígena com nota para classificar abaixo desses 10 nos 10 não tem indígena não tem PCD então vamos abaixo dos 10 e vamos puxar a pessoa indígena ao PCD como cota então lá entra como aprovado como cota beleza e vai ser informado como cota como aqui dentro tem já uma pessoa optante pela cota negra classificada por pontuação entre os 10 primeiros colocados e ela não participou da cota a gente vai ver para ocupar essas duas vagas desse edital específico economia criativa vamos ver abaixo dos 10 entendeu então vamos puxar ok então para poder participar de cota a pessoa PCD indígena ou negro vai ter que estar com abaixo da colocação dos quantitativos do edital no nosso caso aqui economia solidária são 10 aprovados então do 11 para baixo pode entrar por aprovado por cota indígena, PCD ou negro tá bom porque gente porque eu estou dizendo isso que não necessariamente a pessoa PCD negra ou indígena que estiver nos 10 primeiros colocados ela não entrará por cota ela entrará por ampla concorrência universal por causa da sua pontuação a cota só vai ser ativada quando a pessoa fica abaixo do quantitativo de aprovado de cada edital e o edital necessita aprovar duas pessoas ou três pessoas ou x pessoas depende do quantitativo aí sim a gente puxa essa pessoa por cota ok é um pouco semelhante a cota do interior aí já vou dizer para colocar aqui já chegaram para nós várias perguntas via whatsapp e via e-mail cadê a cota do interior no edital da Paula Gustavo não existe só existem três cotas PCD pessoa negra e pessoa indígena ok aqui também no desenvolvimento do item 6 está explicando caso a pessoa desista então por exemplo se um PCD desistir vai ser chamado de um outro PCD óbvio para cumprir a cota do digital se uma pessoa indígena desistir vai chamar uma outra pessoa indígena não havendo uma pessoa indígena vai chamar de outra cota então o item 6 explica um pouco isso por isso que é importante e é obrigatório no ato da sua inscrição você mencionar a cota que você está concorrendo ok agora o item 7 como se inscrever lembra que eu falei que a inscrição é no mapa goiano você terá tem gente é obrigatório você ter cadastro no mapa goiano é obrigatório para fazer um cadastro você faz um cadastro primeiro basta chegar no seu e-mail o e-mail de validar aquele cadastro você valida depois você pode se inscrever normalmente é importante que você preencha todos os seus dados lá no agente cadastrado nome endereço CPF dado de nascimento telefone seus dados normais cadastrais lá no seu agente cultural é bem importante manter isso atualizado caso a CICUT ou algum departamento da CICUT precise falar com você de forma mais rápida mas consiga te contar ok aí aqui como se inscrever tem essa questão do cadastro no mapa fala dos 20 dias que é de 20 de setembro de setembro a 9 de outubro que o cronograma para você olhar e visualizar todo o processo das datas é o anexo 5 ok e está informando quais são os documentos do edital basicamente os editais possuem 8 anexos o anexo que é o edital e CICUT é esse aqui que é o corpo dele esqueleto tem o anexo 1 todo o edital tem o anexo 1 no anexo 1 ali vocês vão ver quais são as categorias e quais são os documentos obrigatórios por cada categoria e o valor neste caso por exemplo da economia criativa nós só temos um desculpa por minha solidária nós só temos uma categoria a categoria projetos de fortalecimento da economia criativa com 10 projetos 50 mil reais cada um mas vocês vão ver que tem editais que possuem quatro categorias três categorias diferentes você vai escolher olha tem o Círculo Goiás que é um edital de circulação então eu posso ali por exemplo no Círculo Goiás eu vou olhar ali as categorias e vou ver poxa meu projeto se encaixa na categoria de circulação internacional grupo ou circulação internacional solo circulação no Brasil grupo ou solo ou circulação em Goiás ou você caso queira participar de um evento vamos dizer assim já chegou para nós já chega para nós vários pedidos de participação em eventos festivais o grupo é convidado a participar de um festival fora do Brasil mas só falta só precisa da passagem aqui você pode citar isso que é participação de grupo ou pessoa solo em eventos eu ganhei um prêmio recentemente vocês viram aqui uma empresa audiovisual de Goiás recebeu um prêmio aqui no sul do Brasil desculpa no Rio de Janeiro o prêmio cinema brasileiro e o filme foi feito com recursos do Fundo de Cultura nós tivemos também empresas de audiovisual e outros tipos de artistas de outras áreas culturais recebendo prêmios em outros estados ou fora do Brasil também ou sendo convidados a participar de qualquer forma ou seja dançando cantando atuando recebendo prêmios sendo jurado palestrante e diversos eventos no mundo afora então essas duas categorias do ciclo do Lagoeste por exemplo informam um pouco isso ok então vocês vão ver que tem editais com o anexo 1 tem 6, 7 categorias 4 e nesse nosso caso aqui da economia solidária só tem uma categoria lá no mapa você também vai ter que escolher isso ok anexo 1 é importantíssimo você ter acesso a imprimir e destrinchar esse anexo 1 ok plano de trabalho nada mais é é o escopo do projeto ali você vai ter as metas a inserir você vai ter que colocar a sua contrapartida as justificativas do seu projeto o objetivo do projeto o período de execução inicial e final do seu projeto ou seja é um documento editável do hoje que você vai poder baixar preencher com o maior número possível de informações que você acha necessário para a comissão de avaliação entender por completo o seu projeto ok anexo 3 é a planilha somentária a lista vai destrinchar aí é bem importante chegando para nós várias dúvidas são dúvidas pertinentes desse item planilha somentária é um modelo para quem não viu ainda é um modelo da própria Paulo Gustavo mas nesse modelo tem um item bastante peculiar que nunca apareceu nos digitais também no Fundo Cultura do Norte de Blanco dois itens primeiro o mais fácil de responder aqui tem a descrição do item justificativa unidade valor quantidade e referência de preço no modelinho embaixo em vermelho está assim SalicNet oficina workshop seminário e por aí vai me perguntaram é muito difícil mexer por que isso gente isso aí é um pedido do modelo do Ministério então nesse site SalicNet é um dos sites que você pode ou uma das vezes que você pode mensurar e ter uma referência de preço só para poder depois a gente ter condições de mensurar todos os projetos qual foi o escopo de referência que vocês buscaram isso vai no relatório final para o Ministério da Cultura pode ser SalicNet pode ser lista de sindicato pode ser da FGV que é famosa no Brasil tem as listas do audiovisual cada entidade tem uma lista referencial de preço ou seja vocês podem buscar nessas listas todas agora lá em cima um pouquinho está na planilha orçamentária preenche a tabela informando e embaixo está assim deve haver indicação do parâmetro de preço SalicNet ou outro que é um exemplo e tem três orçamentos além do Gustavo de um modelo digital do Ministério que está replicado no item 8.2 digital só solicita o orçamento não detalhado vocês vão ver que o orçamento não precisa ser tão detalhado assim mas eu quero detalhar ok você pode detalhar então o entendimento da Paula Gustavo a desburocratização da Paula Gustavo também os modelos que chegaram para nós e de certa forma replicados nos digitais não será necessário ter orçamentos ou seja não precisa pegar internet ou em alguma empresa três orçamentos para poder colocar na proposta a referência de preço nas tabelas Salicnet FGB e as demais que eu coloquei aqui agora já servem de orientação para a comissão ok ou seja fica bem nítido aqui que não é necessário fazer orçamento você baixar pegar com a empresa buscar na internet porque é uma lei emergencial desburocrática vocês vão perceber que tem muitos poucos documentos nessa fase a inserir na proposta o anexo quatro são os modelos de autorização de autoria da música ou da foto ou do livro esbate e card e por aí vai proprietário intelectual e aquele formulário que o item 6 pede que é a autodeclaração ok de pessoa negra ok gente então anexo 4 anexo 5 é o cronograma o anexo 6 é o termo de execução cultural quem for aprovado lá na frente depois entregar documento todos os documentos ok você vai ser chamado que seja no mapa goiano para poder assinar o termo de execução cultural após assinar tudo é que você vai receber o recurso tem o anexo 7 que é somente para editais de formação editais de formação no audiovisual editais de formação em demais áreas tá bom ah mas a minha proposta eu quero também fazer além de uma circulação além de uma criação uma oficina de 30 horas eu posso pegar esse cronograma como modelo porque ele para mim fica mais fácil pode também mas lembrando a exigência dele é nos editais de formação no audiovisual e demais áreas e por fim o anexo 8 é o relatório de execução do projeto que é a forma como você vai prestar conta é bom você olhar ele agora já remete como você vai executar o projeto e isso ajuda você a se inscrever tá bom mas o item 7.4 é o item do seu edital ou melhor de todos os editais além do anexo 1 porque aqui são os documentos que você vai ter que inserir ou o que é necessário para você ter uma proposta apta vamos dizer assim a ser avaliado o mérito porque faltou alguma coisa a comissão não consegue avaliar vai faltar algum ponto vão perder todos os pontos basicamente tá no 7.4 é o seguinte você tem que inserir as informações solicitadas no questionário de inscrição dentro do mapa vocês vão ver que no mapa tem o questionário socioeconômico pessoa jurídica e física você tem que preencher aquele item enviar para nós e baixar um pdf aí vai lá no mapa goiano no seu edital insere esse documento e os demais que vão solicitar aqui agora no 7.4 então informações do questionário socioeconômico depois de inscrição no mapa formulário de inscrição que é esse que foi legal do mapa goiano que é o plano de trabalho o anexo 2 você vai baixar preencher transformar em pdf e colocar um item específico no mapa goiano ok a planilha orçamentária que eu comentei aqui agora há pouco anexo 3 documentos solicitados no anexo 1 lembra? categorias valores documentos de cada categoria lembra disso currículo e comprovação do proponente em que figura e trabalha na área pretendida do edital então se eu sou agente cultural escrevi o projeto para um proponente que não sou eu o currículo e a comprovação é do proponente não é meu não é minha não é o meu melhor dizendo comprovante tá bom ok? e o mini currículo dos integrantes do projeto a proposta por causa do edital por exemplo roteiro trabalhador da cultura eu sou a única pessoa no projeto ok eu coloque o seu currículo e a sua comprovação tá? aqui a gente sabe que tem algumas categorias que somente uma pessoa que dá para participar de todo o processo ok? e o formulário de formação se for o caso para edital que solicitem no seu anexo 1 então vocês vão ver aqui que é basicamente o formulário socioeconômico que está no mapa goiano a planilha orçamentária anexo 3 o anexo 2 do plano de trabalho documentos do anexo 1 o seu currículo e a comprovação do currículo se tendo equipe ou mini currículo da equipe volta a falar mini currículo nada mais e se o seu projeto for de formação formação gente somente eixos documentos não precisa de RG CPF CND estadual né? negativa de débito estadual federal municipal trabalhista isso é tudo depois né? vocês vão ver no próximo item que inverteu a lógica do digital primeira é a variação de médio de sua proposta pontuação e depois a documentação né? pegando o parâmetro de os editais que estão abertos a palavra no estado basicamente o nosso digital é o mais simplificado na questão de documentação ok? quantos projetos eu posso participar nesse digital? em cada digital lembra? nós temos 20 editais menoríssimos 20 em cada edital você pode mandar um projeto e pode aprovar um em cada edital se for assim né? o destino vamos dizer assim tá? então por exemplo eu posso mandar um projeto na economia criativa outro na economia solidária outro no ocupa goiás? pode ah e se eu aprovar um em cada? pode também o que não pode acontecer é em um edital por exemplo na economia solidária eu mandar dois projetos se caso isso acontecer a última proposta vai seguir o fluxo de avaliação e a e a mais antiga ou as mais antigas vão ser ali canceladas o mesmo caso se você mandar um edital só com o meu solidário por exemplo aqui eu mando no meu nome pessoa física e eu mando a minha empresa então tem uma empresa exemplo né? e eu mando o seu empresário da minha empresa e mando a minha pessoa física isso vai ser né? é cruzado e vai ficar também a última porque a empresa é sua pessoa física beleza? algo também muito importante que é peculiar que foi na Aldeblanc que também tá sendo a Paula Gustavo eu posso vocês podem participar com um projeto na Paula Gustavo estadual e na Paula Gustavo municipal que é a prefeitura tá bom? não sendo um mesmo projeto se for o mesmo projeto basicamente vai ter que escolher um né? aí depende muito se o estado for aprovar antes for pagar antes no seu município tá? isso poderá ser cruzado com as prefeituras ou o estado ok gente? agora se for propostas complementares né? por exemplo tem muitos esse exemplo né? nas lives do ministério no circulo a mim que por exemplo eu faço né? um projeto de de desenvolver um roteiro no estado dando tempo né? vamos dizer assim eu vou tentar filmar no município entendeu? então isso é eu não complemento no sentido de valor é um complemento de ação ou ah eu finalizei um filme aqui no estado ok eu quero distribuir o recurso de uma Aldeblanc de Paula Gustavo no município ok né? então elas são complementares tá? vou criar a ideia de um livro na Paula Gustavo estadual e eu quero publicá-lo né? com tiragem mínima que seja de 500 mil livros na Paula Gustavo municipal entendeu? ou seja eu estou complementando ações eu estou crescendo ações não pode acontecer é o mesmo projeto vou fazer um livro A na Paula Gustavo estadual o mesmo livro A na Paula Gustavo municipal não pode tá? se isso acontecer de aprovar os dois você vai ter que escolher um aí aqui no item 7 pessoal fala né? das regrinhas aqui né? na questão de imagem de um projeto explica o que é pré-produção pós-produção divulgação tem uma né? tem essa diferenciaçãozinha né? do tema pós-produção no modo visual aqui no modo visual vai saber explicar direitinho pós-produção no formulário basicamente basicamente também não poderá executar o projeto antes de receber o dinheiro ah mas saiu um diário oficial que eu aprovei no dia x só vou receber no dia y espera receber no dia y aprovar um projeto num dia tal e depois de 10 dias por exemplo eu recebi não pode executar porque está aprovado só pode executar depois do dinheiro recebido ok pessoal outra coisa muito importante vocês vão ver em cima quando vocês vão preencher o formulário lá no mapa do meu ano inserir um documento tem um botãozinho chamado salvar qualquer ação que você faça dentro do mapa salve depois tá bom? salvou acabou todo o processo todos os documentos que o 7.4 está solicitando o Alexson está solicitando salvou tudo lá embaixo tem um botãozinho enviar pessoal só envia o projeto depois você fazer um checklist e falar coloquei todos esses documentos estou certo que tudo está preenchido tudo está ok depois disso tudo no checklist você pode clicar enviar por que estou falando isso? depois de enviar faltou documento faltou uma informação a proposta não poderá ser corrigida mas depois de enviado não existe a possibilidade de você editar ou reeditar a proposta ou é uma nova ou é aquela que foi equivocada mesmo item 8 planilha orçamentária gente a planilha orçamentária como eu havia falado um pouco antes o 8.2 8.3 também fala o seguinte 8.2 a estimativa de custos do projeto será prevista por categorias categoria no anexo 1 que eu falei agora há pouco sem a necessidade de detalhamento por item de despesa conforme o parágrafo primeiro do artigo 24 do decreto que regulamenta Paulo Gustavo então eu me perguntava o que é detalhamento porque eu vou ter que colocar lá vou pagar o artista vou pagar o diretor vou pagar o produtor vou pagar a fase de ensaio isso é detalhar não necessariamente isso aí você está informando os itens detalhar que eu ia dizer detalhamento que eu apliquei na última semana para um proponente é o seguinte eventos culturais geralmente quando os editais pedem para detalhar você vai colocar cada linha um artista que você vai contratar por mais que o artista tenha o mesmo cachê artista A, B, C, D, E, F cada valor em um não detalhamento você pode botar assim uma linha só cachê de 10 artistas ali tem o item unitário e o item geral acabou tá bom? ou seja não precisa colocar linhas e linhas você vai informar claro os itens de pagamento de forma não tão assim detalhada não precisa colocar 10 linhas para artista 2 linhas para diretor 3 linhas para divulgação por exemplo você vai botar itens de divulgação coloca lá o valor geral tá? então aqui o item fala muito bem o 8.2 e vocês vão ver que no item 8 vocês não vão encontrar aqui 3 orçamentos porque não precisa tá bom? já coloquei para vocês agora há pouco do outro lado é interessante que vocês coloquem o valor de mercado que seja para aquelas tabelas que o anexo 3 está solicitando via ministério ou que vocês já conheçam e aplicam no cotidiano de vocês por que eu estou falando isso? o item 8.3 vocês vão ver que na critério de pontuação é avaliado na prevenção alimentária gente por que eu estou falando isso? vocês estão concorrendo com amigos da área cultural e vocês sabem muito bem que não pode se inventar um valor quem está trabalhando no dia a dia do mercado sabe que às vezes um item X por exemplo produção cultural por um mês custa X se eu colocar X mais 10 vocês sabem que está fora do escopo do mercado ou seja a equipe da avaliante também participa do mercado cultural e logicamente isso vai ser pontuado é claro que a pessoa vai ter que colocar no seu apareceu porque pontuou e vai ter posição de recurso quanto a isso tá bom? mas o outro produto 3 explica isso que a compatibilidade entre a estimativa de custo do projeto e os preços praticados do mercado será avaliado então tente minimamente ou de forma máxima melhor dizendo colocar os valores mais fiéis ao que o mercado está praticando o valor solicitado não poderá ser inferior ao que está na categoria lembra que eu falei em nosso digital aqui modelo economia solidária 50 mil reais para o projeto não posso colocar no anexo 3 por lei orçamentária um valor menor ou maior se o valor estiver maior ou menor a sua proposta será desclassificada ah, mas vai ser avaliado? não necessariamente por quê? a pessoa não consegue avaliar um projeto que é de 50 mil reais e está propondo 20 então a pessoa vai a comissão vai indicar a circuit e falar olha, aqui está errado e a circuit vai desclassificar claro dando direito constitucional ao recurso do proponente se for o caso de desclassificação ok? e embaixo está assim 8.6 o proponente deverá observar as obrigações abaixo despesas com divulgação destinar obrigatoriamente recurso para divulgação de 10% em cada digital 10% só por que é importante colocar recurso para divulgação chama público capilariza rendimentos para futuros para a pessoa o seu produto o seu espetáculo o seu projeto será visto por mais pessoas vocês sabem muito bem que é caro alguns itens de divulgação bases como o carro de som em alguns projetos ainda são usados banners ainda flys são usados ainda mas tem muitos itens de divulgação por exemplo fazer acessibilidade de imprensa é um valor caro fazer toda a arte gráfica design é caro tem as questões todas de recurso destinado para divulgação no item de mídias sociais ou na internet que também é um valor caro se você quer fazer um projeto que realmente vai adentrar a sociedade então esses 10% foram colocados para a gente entender que tudo isso se encaixa num valor interessante por cada projeto se um projeto é pequeno esse valor vai ser pequeno então a divulgação também vai ser condizente a isso mas se um valor um projeto tem um valor alto logicamente tanto o digital em si ou a loja digital quer que o projeto ou espera que o projeto entre cada vez mais capilarize mais a sociedade ok por isso que colocaram foi colocado no final dezenas digital 10% para divulgação atente-se por favor pessoal ao e-card esbate porque se não tiver um item aqui a planilha poderá ser despontuada quer dizer o seu requisito ou seja eu precisava colocar o e-card como custo ou esbate ou outro tipo de autorização relativo a diretoral a comissão poderá tirar ponto por causa disso não vai se classificar mas vai tirar ponto por causa disso beleza o que mais aqui é interessante também especificar que na Paulo Gustavo não poderá ser colocado valor para gratificação consultoria ou qualquer tipo de recurso pago para servidor público empregado ativo estadual da Secult ou um membro titular supremo licenciado do Conselho de Cultura isso não pode não pode taxa de captação de recurso porque é um recurso de prêmio que você vai receber então não existe captação elaborar projeto também não pode colocar porque entende-se que é uma etapa anterior já existente do projeto ou seja não pode ser pago com o dinheiro do projeto não pode repassar ceder ou transferir a terceiros a execução da proposta se eu proponente ou agente cultural ganhar a proposta eu tenho que executar não posso transferir para outra pessoa executar ok despesa com encargos sociais quadro funcional da função jurídica não posso fazer pagamento fora da vigência eu lembro que eu comentei que só pode começar o projeto quando recebe dinheiro aqui é um ano de execução em casa digital um ano depois eu posso executar até um ano passou de um ano eu não posso executar e pagar mais nada beleza e por fim coquetel recepção social passeios bebidas alcoólicas ou congéneres ou aquisição de bens imóveis por pessoas físicas e jurídicas com fins educativos então isso são os impedimentos de orçamento que não pode custear com o item 8 acessibilidade vocês vão ver no formulário de uso socioeconômico vão ter vários pontos a se marcar ali você vai informar como o seu projeto vai atingir ou vai dar acessibilidade às pessoas com deficiência que é obrigatório também por lei e pela Paula Gustavo também pela Paula Gustavo é obrigatório você destinar 10% no mínimo da proposta do seu projeto para acessibilidade mas também o item 9.4 fala o seguinte a utilização do percentual mínimo que trata o item 9.3 pode ser excepcionalmente dispensada quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do projeto cultural devendo comprovar na inscrição do projeto com documentos da parceria ou que atenda da contribuição quer dizer o que? vocês vão ver um escopo de possibilidades no socioeconômico de como você pode atingir a acessibilidade então vamos dizer que eu tenho parceria com alguma instituição que trabalha ou atenda oferece serviços para pessoas de deficiência e eu quero atingir aquelas pessoas eu faço a parceria com aquela instituição tenho um documento e posso inserir junto com os documentos do anexo 1 por exemplo aqui fala isso aí eu não preciso destinar um 10% aqui no item 9.4 fala sobre isso tá ok? e também o proponente deve apresentar justificativo inseparado para os casos em que a percentual mínimo é inaplicável quer um exemplo? claro vocês vão ver que o edital tem categorias de roteiro categorias de trabalhador da cultura que o recurso é somente para o aluno se manter ou em grupo de pesquisa ou na faculdade pagando seus cursos básicos é para ele se manter na faculdade tem categoria de criação desenvolvimento de obra cultural a pessoa vai receber um prêmio vai poder pensar do zero uma ideia que seja uma ideia de espetáculo ideia de música então ali é uma ideia não precisa ter sensibilidade justifica isso por causa da categoria mestras e mestres saber goiano a base do mestre também tem aquelas rodas de conversa dos mestres ou seja são categorias que realmente estão isentas nesse sentido é óbvio que também a gente pode fazer um comunicado explicando isso melhor ou quando for fazer live vocês vão ver que isso vai ficar bem mais nítido para vocês tá bom? mas é claro por outro intuito se você for circular no interior de Goiás eu vou montar um espetáculo para apresentar depois que mais? vou fazer uma festa da cultura popular isso exige sim uma atenção especial à pessoa com deficiência e esse item 9.3 9.4 ok? do digital contrapartida vocês vão ver foi trazido do digital da Paula e do Gustavo essas contrapartidas então vocês vão ver que tem três basicamente tá? contemplação para grupos é acessibilidade de grupos com restrições ou pessoas com deficiência ou mulheres ou com baixo DH você vai escolher qual que é a a a a vertente que você vai indicar quanto a partida tá bom? pode ser também né? no Goiás Social que aqui no digital a gente colocou quer ser definido após a aprovação do projeto então você coloca aqui gente olha eu vou fazer uma contrapartida ou duas ou três junto ao Goiás Social tá? tem um site do Goiás Social que eu vou deixar aqui no nosso descritivo e aí vocês vão ver quais são as ações que o Goiás Social atinge no Estado por que eu estou falando disso? porque às vezes né? por causa do tempo também de 20 dias exige uma uma pesquisa muito aprofundada ou de como você vai inserir a sua proposta no Goiás Social então nada melhor que você somente colocar na proposta que vai fazer uma das ações que seja depois aprovada você se ajuda junto com a coordenação da Secult vamos comunicar também com o Goiás Social você pode escolher de forma mais ativa ou mais tranquila como sua proposta pode atingir os ideais né? do programa Goiás Social ok? processo de seleção 11 gente vocês vão ver que a lógica foi invertida né? vocês vão perceber que tem a avaliação de mérito primeiro depois tem a avaliação e pagamento e depois o resultado final o que é isso? basicamente aqui para vocês eu vou explicar para vocês vocês vão ver depois no escopo do item 11 inteiro tá? que é bem relacionadinho tá? primeiro análise de mérito você vai enviar a sua proposta né? dentro do 7.4 todos os documentozinhos a CICUT pega os projetos e encaminha para avaliação vão ser avaliados perante o item 12.3 que são os que existem de pontuação e o 12.6 que são pontuações extras avaliado a proposta vai sair uma lista preliminar né? colocando as suas pontuações uma lista geral tá pessoal? e após isso você pode entrar com recurso olha eu discordo do item 2 e 3 da pontuação vai ter um período de 3 dias de você fazer recurso na plataforma mapa goiano faz o recurso em cima da sua avaliação ou todas elas ou qualquer uma que você escolher após isso vai ser 5 dias de avaliação pela comissão e vai sair o resultado final tá? que não é o de homologado dessa etapa resultado final da etapa de mérito todo mundo que está acima né? de 65 pontos é colocado como classificado ok? vocês podem ver isso aqui no item 12.4 tá bom? então vocês vão ver que está assim a pontuação primeiramente de avaliação abaixo vai ter pontuações extras o que é isso? olha vocês vão perceber que o critério de pontuação 12.3 na letra A a H totaliza 80 pontos eu não vou colocar nenhum item do 12.6 que vai doar o C que são pontuações extras qual que é o máximo que eu posso ter? 80 pontos então a proposta ela pode ter no máximo 80 ou no máximo 100 dependendo do que você colocar colocando itens de pontuação extra você vai receber pontuação extra de 0 a 5 de 0 a 5 de 10 vocês vão ver aqui então a pontuação extra é bem interessante vocês vão ver que estão 3 itens só serão atribuídos pontos extras do projeto que apresentar ações para o público infantil colocou ações para o público infantil você vai ser mensurado pela comissão de 0 a 5 você pode ganhar 0 ponto 1 ou 5 pontos dependendo da avaliação que vai ser realmente explicada para você se você apresentar ações ao público em situação vulnerável no estado de Goiás a pontuação será de acordo com as ações apresentadas sua capitalidade no público especificado também 0 a 5 ou ações voltadas para pessoas com deficiência ou ações específicas para mulheres ou população com municípios com baixo IDH tá bom 0 a 10 coloquei a ação ali uma ação por exemplo para a pessoa para mulheres público feminino já tem 10 pontos cuidado gente não é porque colocou uma ação para o público infantil ou para o público vulnerável ou para o público feminino que o ponto ação é máximo isso será mensurado essa mensuração vocês podem ver como funciona no item 12.4 melhor dizendo ali tem o que é 0 ponto o que é 1 2 3 4 5 então se eu ganhei por exemplo em um quesito 4 pontos quer dizer que a comissão entendeu que o critério ele está ótimo bom quer dizer bom e o bom é o que quando o projeto apresenta com riqueza de detalhes as informações solicitadas no meu formulário edital que permitem excepcional clareza e atendimento ao objetivo do quesito tá então você vai pegar a sua população e vai ver aqui no edital no 12.4 porque eu recebi 2 tem que ler o que o 2 quer dizer estar de certa forma contribuindo ou conduzindo a comissão na sua avaliação ok ainda estamos na questão do mérito tá então todo mundo que foi aprovado no item na parte 1 etapa 1 mérito quando acabar o recurso a resposta de recurso vai sair uma lista na etapa 1 dos aprovados dos 10 colocados no edital nosso exemplo aqui com a minha criativa e os suplentes esses 10 vão passar na próxima fase que é habilitação e pagamento só os 10 que passam na próxima fase pessoal se o edital tem 30 vagas só os 30 que vão passar se o edital tem 5 vagas só os 5 e por aí vai tá bom na etapa 2 só passa as pessoas que são os 10 primeiros colocados lembra da cota? negro, PCD e indígena depois tudo isso feito sai uma lista dos aprovados na etapa 1 do constitutivo do edital que passa para a etapa 2 ali vai ser aberto no mapa goiano uma etapa de entrega da documentação e a documentação é o item 14 deixa eu ver aqui para vocês 14 tem o 14.2.1 14.2.2 e o 14.2.3 jurídica meio pessoa física nessa etapa 2 habilitação de pagamento vão ser entregues ali as documentações tem uns dias específicos no programa somente das pessoas que foram aprovadas na etapa 1 que vai sair uma listinha assim aprovadas na etapa 1 suplentes na etapa 1 essas 10 pessoas no nosso caso aqui de tal de economia solidária vão ter x dias para pegar a documentação entrega a documentação vai ser avaliada está tudo ok vão publicar a lista dos que estão ok aptos a receberem as pessoas aptas a receberem vão assinar o tema de inscrição cultural assinar o tema de encaminho para pagamento se das 10 pessoas no nosso caso aqui exemplo 5 tiverem aptas vão seguir esse fluxo se 5 não tiverem aptas por algum motivo vai ter prazo de recurso vamos falar não é corrigir documento é um recurso sub-negativo de não estar apto depois do recurso se alguém voltar a ser apto segue o pagamento se a pessoa depois do recurso não tiver apto a receber tem algum erro faltou alguma coisa será desclassificada e chamar o suplente lembra da lista da etapa 1 do suplente a chamar o suplente conforme a cota conforme o valor ou a categoria inscrita ok esse é o processo avaliação de mérito ali sai o resultado final da avaliação de mérito perante a constitutiva de aprovados passa para a etapa 2 que é a habilitação apto ou não apto a receber quem está apto a receber só melhor dizendo que está apto a receber assina o termo de execução do projeto e aí sim sairá uma lista final com a homologação de aprovados final da Paula Gustavo no diário oficial após a etapa 2 tem a etapa 3 que é o resultado final com a homologação depois disso tudo avaliação de mérito tem o recurso resposta de recurso depois passa somente as pessoas aptas aprovadas para poder habilitar documento o documento tenha apto e não apto a receber depois desse processo tem o resultado final da Paula Gustavo é bem importante vocês se atentarem aos critérios de pontuação aos critérios de como essa pontuação é detalhada no digital questões também de 12.5 por exemplo que é o desempate vocês vão ver aqui todos os critérios de desempate é bem importante vocês estarem atentos a isso até vocês saberem e ficarem cientes de como é o processo do seu projeto passa para a etapa depois do recurso final que é a habilitação melhor dizendo etapa 2 que é para pagamento tem toda a documentação do pagamento apto ou não apto a receber a pessoa vai ser chamada para assinar o termo de execução cultural e depois o resultado final de área oficial e divulgar o projeto tem a logo do estado de Goiás tem a logo da Paula Gustavo a logo do Ministério da Cultura e do Brasil ou seja do governo federal essas logos tem que ser solicitada para nós a aprovação a gente vai aprovar no mapa moiano e depois vocês podem vincular toda a sua divulgação com esses logos aprovados vocês vão ver que no item 16.4 tem a frase embaixo este projeto foi contemplado pelo edital X da lei federal Paulo Gustavo e botar em cima a chancela apresentação então a Paula Gustavo apresenta o seu projeto ok e por fim gente que também é tão interessante entender que muitas pessoas e proponentes colocam esse item e só pensam nesse item depois de aprovado eu indico que vocês pensem nesse item agora porque formular um projeto sem pensar na sua execução pode atrapalhar lá na frente então item 17 vocês vão ver que tem as obrigações o que você tem que fazer de execução do projeto e como depois você tem que fazer o relatório de prestar conta as obrigações que vocês têm executar é perante a proposta aprovada ah mas depois de que aprovei um mês depois eu preciso fazer alguma alteração seja de local seja de pessoa algum valor subir o preço ou diminuir o preço eu preciso trocar posso fazer? é proibido? não é proibido posso fazer? pode mas tem que ser solicitado antes para nós solicitado sendo aprovado a circunstidade o que para vocês e vocês podem seguir com a alteração por que eu estou falando isso? essa alteração tem que ser colocada depois no formulário de relatório final aprovado a comissão que vai avaliar o seu relatório que você aprovou A precisou mudar para o B pediu essa alteração e foi autorizado essa alteração ok? da mesma forma que a logotipo eu falei no logotipo que pediu a autorização você coloca no seu relatório depois final esse pedido e essa alteração também em questão gente como básico de projetos tem que destinar 10% dos ingressos disponíveis na sua proposta se for o caso a Secult se você for produzir por exemplo um livro ou um quadrinho tem que destinar 10% a Secult que a Secult faz um projeto de distribuição dos livros ingressos nas escolas as bibliotecas e as prefeituras também e as próprias ONGs tá bom? no item 17.2 por fim vocês vão ver que tem a execução do projeto aqui está informando o que você tem que fazer tem que ter caso de anuência por exemplo aqui ao longo da execução do projeto será permitida que você altere a ficha técnica somente a ficha técnica em 30% sem pedir para a coordenação da Paula Gustavo vamos dizer que eu tenho 10 pessoas na minha ficha técnica 3 eu posso alterar e depois no relatório é só informar como foi essa alteração acima disso é solicitar para a Secult no exemplo de 10 30% você calcula quantas pessoas têm a sua ficha técnica tira 30% esse é considerativo que você pode alterar sem solicitar para nós como fala alteração tá bom? então é bem importante que você tenha essa intenção no item 17 todo até o 18 também todo até o 18.5.10 ok? então são os itens que vocês precisam estar atentos eu sei que a gente olha isso depois mas é bom olhar e chegar a entender logo agora para depois executar o projeto de forma mais tranquila possível e por fim a descrição final que são itens aqui relativos aos projetos de e-card de e-mail e por aí vai então pessoal é só para todo mundo ficar ciente que a Secult não ficará somente com essa videoaula disponível vamos fazer duas a quatro lives sobre anexos um de todos os editais claro que vão gerar dúvidas também do edital mas a live vai ser mais voltada para o Nexo 1 mas nós temos dois canais de comunicação além das redes sociais que é mais direta com as gerências que estão ocupando e trabalhando para a Paula Gustavo editais de audiovisual somente a gerência de audiovisual que está cuidando dela deles então o telefone vocês podem ver aqui que é o 3201-4666 editais das demais áreas do 10 ao 20 é com a gerência digitais da Secult que é o 3201-4622 tá bom agora tem um e-mail também que vocês podem tirar dúvidas tem muitas pessoas mandando e-mail já e nós estamos conseguindo no dia mesmo responder as pessoas até o momento que é o informacoins lpg ponto cultura arroba goiás ponto gole ponto br tá e-mail telefone redes sociais redes sociais com o Instagram tem aqui também as lives a videoaula nessa digital e terá uma videoaula também sobre como se escrever no mapa goiano ok ou seja nós estamos dando o maior número de possibilidades de tirar dúvidas sobre os digitais da Paula Gustavo e todo o processo tá mas não se fute gente não fique com vergonha quem estiver com vergonha não fique acanhado tá tira dúvida mesmo se perguntou cinco vezes e a gente não conseguiu responder vamos atrás de resposta a você tá mas não deixe de perguntar ok muito obrigado pelo paciente de todo mundo né então fiquem bem tranquilos que todo mundo vai conseguir escrever seu projeto na Paula Gustavo ok boa sorte de todo mundo saúde e se cuidem e as